Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal e se você é novo, seja muito bem-vindo também. Hoje vamos falar de paletas. Paletas de maquiagem, de sombra, né, no caso. E acho que teve alguém que me pediu uma vez nesse vídeo, né, que eu pedi sugestões de vídeo, então vocês me falaram que queriam ver algumas coisas de maquiagem, né. Eu uso maquiagem, né, às vezes, que nem hoje, eu tô maquiada com sombra, tudo mais, esfumadinha, mas não é todo dia, então demora um pouco, né, pra acabar a sombra, né, paletinha. Então, vou começar aqui, gente, com as paletas nacionais pequenas. Então eu tenho duas da Ruby Rose, né, que é essa daqui. Ela é a... eu tenho a Macaroon e a Latte. Essas duas aqui, ó. E a Macaroon foi uma que eu comprei e ela é cor bem, assim, todas cintilantes e cores bem... vibrantes, né, cores bem... tem dourado, tem rosada, tem verde, tem várias cores bonitas. E ela é muito bonita, assim, pra quem gosta de sombra bem cintilante, sabe, as cores são ótimas. Eu vou fazer um swatch aqui bem... Olha essa daqui, ó, vou pegar essa daqui, que eu acho que é uma das que eu mais gosto. E essa daqui, ó, pra vocês verem. Olha isso, gente, fala sério. É linda, né? E eu vou ficar toda, né, vou sair daqui a pouco e vou ficar toda suja de sombra, mas é só pra vocês verem, ó. Então ela é bem bonita, essas cores, viu, gente? Dá pra fazer umas maquiagens top. Pra quem gosta de coisa mais coloridinha, assim, mais vibrante, vai amar. E a outra é a Latte, que é um... É mais neutra, né? Mais marrom, mais queimadinho, mais alaranjado, sabe? Um tom mais terroso. Então, ó, é que assim, essa eu ganhei. Tanto que veio duas quebradas, que acontece? A menina comprou e veio quebrada, assim. E aí ela falou assim, ah, fica com essa que eu vou receber outra nova. Então eles mandaram outra nova pra ela e ela me deu essa. Só que, tipo, só duas quebrou. Então o resto, ó, tá top. Principalmente as mates, entendeu? Então eu vou pegar uma mate aqui pra vocês verem, ó. Vou pegar essa daqui. Ó. Olha que linda que ela é. Tipo, bem, né, esfumar essa daqui fica linda. Então eu já usei bastante essa também. Dá pra fazer umas maquiagens bem neutras, bem bonitas. Então, bem chique, sabe? E agora vou mostrar outra, que... Aproveitando que a gente tá falando da Ruby Rose, né? A Soft Nude Palette. Eu sempre quis essa paleta e eu ganhei também. Ela é mais tom rosado, gente. Ela é mais roxinha, mais rosadinha, malva, ó. É muito linda essas sombras. E eu tô usando ela hoje, ó. Eu usei um lápis preto pra fazer um esfumado aqui no começo. Aí eu usei... Gente, eu sou péssima de falar sobre cor, viu? Mas eu usei esses tons aqui, sabe? Pra fazer o esfumado. Um pouquinho de cada, um pouquinho desse pra dar aquela neutralizada. Usei essa daqui também, ó. Uma cintilante aqui. Depois que eu esfumei. Usei essas daqui também pra esfumar junto com. Essa daqui... Sabe? E pra fazer... E aqui no começo eu usei essa daqui, ó. Junto com a outra sombra prateada. Só pra dar um brilho a mais. Então ficou assim a maquiagem. Então eu amei. Essa paleta é maravilhosa, gente. Aí tem uma outra que tem até resenha no canal. Que é da Dermosa. Essa daqui é a Neon. E, gente, eu não sei onde eu tô com a cabeça pra comprar essa paleta, tá? Mas eu achei tão lindas essas cores. Tão brante. Olha isso. Que eu quis. Não entendi por que que eu fiz isso. Mas tem resenha no canal. Vou deixar aqui. Eu fiz uma makezinha simples com ela, tá, gente? Vídeo de tutorial dá muito trabalho. Por isso que eu não faço mais. Se vocês quiserem algum vídeo específico de make, eu posso até fazer. Mas, assim, dá mais trabalho, né? E tem menos retorno. Então as pessoas assistem menos. Então, mas, enfim, eu lembro que eu fiz e são cores bem vibrantes, assim. Mas não é muito pigmentado. Eu peguei esse rosa aqui, ó. E o amarelo, ó. O rosa até que é ok. Mas o pink, né? Mas é isso aí, gente. Nada demais. Então, comprei essa. Fiz um tutorial e é isso. Às vezes eu dou uma usadinha no mais vibrante, assim, no rosinha, cintilante. Mas pouca coisa, viu? Dá pra viver sem. Aí eu tenho uma aqui da Boticário. Tenho duas da Boticário, na verdade. Que é essa daqui, ó. Essa daqui se chama Perfect 12 do Rosé. Perfect 12 Rosé. Ou Perfect 12. Ela tá toda, né? E ela imita bastante a Naked, né? A embalagem da Naked. E, olha só. Ela também tem tons bem rosados. Porém, tem marrom, tem meio acinzentado. Tem várias cores bonitas. E essa é uma outra paleta que eu acho bem coringa, tá, gente? Ó. E eu amo essa paleta. Principalmente essas cores aqui que estão mais... Essas três cores aqui eu amo. Que são mais... É claro, que dá pra fazer um ótimo esfumado. Essas aqui escuras também. Se você pegar e esfumar bem aqui assim. Ou fazer até um delineado, dá pra fazer. Então, essa paleta é linda, tá? Então... Vou pegar a que eu gosto aqui, a cintilante. Vou pegar essa daqui, ó. Que bonita. Pra vocês verem. Ó. Essa tem potencial, gente. Eu gosto muito dessa paleta, tá? Tem que olhar mais pra câmera, viu? Às vezes eu fico olhando no espelho pra ver se tá focando e tal. Eu esqueço de olhar pra vocês. Então, me perdoem. Mas é essa daqui. Olha como ela é bonita. Mas, enfim. Essa eu gosto, gente. Essa daqui eu acho que é uma paleta ótima. Coringa. Pra quem gosta desses tons também. Bem coringa, viu? Não precisa de mais nada. Aí... Outra da Make B, que eu tenho. Dá pra te clicar essa daqui, ó. A Antigona. Ó. Tem até um espelhão aqui. E ela tem um monte de cor. Ó, tá muito feio. Então. Ela tem esse daqui, ó. Eu usei bastante o cinza, né? Tem bastante marronzinho aqui. São bem bonitos. Eu, pra mim, eu só deixava essa parte dos marrons mesmo. O cinza e um pouquinho do azul. E roxo, tá? Tem muita sombra aqui, gente. Muita sombra. Algumas não são muito pigmentadas. Algumas são, ó. Por exemplo, vou pegar essa. E vou pegar, sei lá. Vou pegar essa daqui. Só pra vocês verem, mais ou menos. Então, é de lua também, ó. Tá vendo? Essa é boa. Essa daqui não é. Então, tem cor que você consegue fazer e tem cor que não. Então, é de lua, tá? Mas, ela tem também outra coisa aqui, ó. Que é... Ela tem blush e iluminador. E tem também uns lip, tipo, um gloss que não é muito bom, não. Mas eu gosto também desses daqui. Esse blush aqui eu gosto bastante. Esse rosado aqui, ó. Ele é bem legal. Bem, assim... É... Eu queria depotar ele. Tirar ele daqui, sabe? Tirar ele e fazer uma embalagem só com ele. Porque eu acho ele muito fofo. E as sombras também. Eu queria tirar, na verdade... Eu queria deixar essa paleta bem... Né? Enxugar ela. Mas, enfim. Até pensei em doar ela porque... Ela é muito grande e tal. Eu gosto dela, mas eu uso pouco ela agora. Ultimamente tô usando bem pouquinho, tá? Então... É isso. Aí, a última que eu tenho é essa daqui da Natura. E... De nacional, né, gente? Essa daqui, ó. Não, tem mais uma nacional. Essa daqui, ó. Da Natura. E ela é também misturadinha. Tem azul. Tem, né? O clarinho dourado. Um cobrezinho. E os mais escurinhos. Então, ela é bem bonita. Vou pegar essa daqui, ó. Pra vocês verem. Vou pegar esse daqui. Olha. Olha essa. Meu Deus. O azul também ficou legal. Então... É uma paletinha também bem... Né? Singela. Bem bonitinha. E ela... Ó. Também dá pra usar. Dá pra levar. Tipo, eu não uso muito sombra quando eu vou viajar. Tipo, se eu for viajar, eu não uso muito. Mas, se é tipo... Ah, vou levar só pra... Sei lá. Caso eu dê a louca e eu queira fazer uma maquiagem com sombra. Fazer um delineado com... Um esfumadinho bem assim. Aí dá pra levar essa paleta. Porque olha o tamanho dela, gente. Então, dá pra levar ela de boa. Eu tenho outra da Natura, Una. Que é tudo... É... Ela é só de... Ela é só de cintilante. Mas eu não sei onde ela tá. Na verdade, eu sei. Ela tá na minha necessaire de trabalho. E eu deixo ela lá, mas... Nem uso muito. Então, ela fica lá. E ela só tem cintilante. Mas as coisas... Os cintilantes são bem bonitos. Mas podia ter um marrom e um pretinho. Ou um begezinho. Pra dar uma, né... Um mate. Mas ela só é de cintilante. Mas tudo bem. E a outra nacional. Que eu acho que é uma das minhas preferidas. Que eu vou até limpar ela aqui um pouco. Porque ela tá bem... Que é a paleta da Nina Secrets. A pink, né? Eu acho que é a pink mesmo que isso fala. Ficou manchada, mas tudo bem. E ela é linda essa paleta, gente. Acho que vocês conhecem. Quem não conhece, olha isso, gente. Tem rosa. Tem... É um... Alaranjado aqui. Sei lá. Um marrom. Olha esse marrom que lindo. Olha esse dourado. Gente, olha esse... Esse holográfico. Isso daqui é uma sombra rosa holográfica. Tipo, ela é linda. Eu vou ter que fazer swatch dela. Porque ela é perfeita essa sombra, gente. Eu... Olha isso. Olha isso. Você até sente, assim, os brilhinhos, sabe? Quando você passa ela. E o outro, sei lá. Vou pegar essa daqui, ó. A pink. Pra vocês verem. Olha. Também já tem resenha no canal. Eu fiz logo quando eu comprei. Então, eu fiz uma maquiagem com ela. Gente, essa sombra é linda. Olha. Ela é muito holográfica, gente. Olha. Até dói o olho de olhar. Ela é linda demais. Olha isso. Ai, gente. Eu sou apaixonada. Sério. Eu sou apaixonada nessa sombra. Eu acho que... Se a Nina tivesse só essa sombra, assim, num potinho. Eu acho que eu compraria. Porque ela é linda. Tudo bem que ainda tem bastante aqui, né? Mas, sério. Ela é maravilhosa. Se você quer fazer um look noite, assim. Festa, não sei o quê. Essa paleta é perfeita. Ela tem tudo que você precisa. Sabe? Ai, um pretinho só. Básico. Só se você quiser fazer um esfumado. Mas também nem precisa. Olha isso. Essa paleta é linda, gente. Valeu cada centavo. Acho que eu, né? Peguei na promoção. As outras eu não lembro quanto foi. Mas, ela valeu muito a pena porque ela é linda. E ela é compacta também. É outra paleta que dá pra levar, assim, pra você fazer maquiagem e tal. Não é. E a embalagem, eu gosto dela. É uma embalagem bem boa, viu? Então, essa paleta é linda. Tem as outras, né? A purple. Mas, dá pra viver sem. Eu acho que essa já é, pra mim, o suficiente. E outras duas que eu tenho, que eu gosto muito, são paletinhas da Colourpop, gente. Eu tenho duas que parece coisa de criança, né? Essa daqui, do My Little Pony, foi muito engraçado. Porque eu comprei, tipo, numa promoção da Colourpop. Então, lembra que eu falo dos batons da Colourpop, que são bons e tal? Então, tem as paletas também, que são ótimas, viu? Eu tenho essas duas e já amo. Então, ó. Foi uma coleção, eles fazem muita coleção com blogueira e com coisa assim, por exemplo, Meninas Super Poderosas, Hello Kitty, Barbie, sei lá, Princesa, Disney, sabe? Eles fazem essas coleções. Coisa de marca, né? De make mesmo. E essa daqui foi a do My Little Pony, ó. E ela é meio assim, de papelão. E olha as cores. São cores bem bonitas, assim. E tem vários tons, Malva, tem... Ah, sei lá, essa branca aqui. Olha que linda essa. Olha. Tem essa daqui, ó, outra que eu gosto. Olha que bonita. Essa daqui. Ó, viu? Vou fazer nessa mão agora. Olha. Fala se não é bonita, gente. Vou até chegar mais perto aqui da luaça. Seu nome... O que que eu ia falar? E na época eu tava em promoção, então por isso que eu peguei essa daqui do My Little Pony, tá, gente? Não foi pela embalagem, tá? Apesar de ser muito fofinha, não foi. Foi pela promoção mesmo. Agora, essa aqui que eu amei, que eu acho que também tava em promoção, mas eu amei. E foi... E aconteceu um fato interessante, né? Essa daqui, eu acho que eu... Eu fui... Eu comprei... Mas eu... No total, acho que eu já comprei três vezes na Colourpop. E houve uma vez que eu achei que não ia vir a caixa. Tava demorando demais. Porque, né, gente? É lá dos States. Aí eu falei... Bom, vou reclamar. Reclamei. E eles me mandaram uma nova caixa. Só que não ia vir a paleta. Falei assim, ó, alguns produtos estão em falta e... Segue a vida, né? Beleza. Mandaram. Então, ou seja, eu ganhei duas vezes os meus produtos. Então, menos a paleta. Então, eu... Nessa compra, eu acho que eu peguei batom, não sei mais o quê. Porém, não veio a paleta. Senão, eu ia ter duas paletas dessas, gente. Mas, enfim, o atendimento deles muito bom. E chegou certinho. Na época, valia a pena, né? Que eu acho que o dólar não tinha passado de três reais ainda. Mas, assim, essa daqui se chama Femme Rosa. É uma... Eu não sei quem é essa pessoa. Eu nem sei falar esse nome que tá apagado. Vocês não vão conseguir ler. Mas, qualquer coisa eu deixo aqui na tela. E o nome da paleta é She. E ela é linda, né? Dá pra ver pelas rosas aqui que ela... Qual é o tom, né? E exatamente esse. Tons rosados. Tons quentes. Avermelhados, sabe? E é lindo. Cobre. Enfim, olha que coisa linda, gente. Maravilhosa, né? E eu amo essa paleta. Essa paleta eu amo. Então, assim... Essa cor aqui, ó. É a minha preferida. Essa cor. E eu gosto das outras também. Vou pegar uma... Vou pegar essa daqui, vai. Que é mate. Olha isso. Olha essa, gente. Às vezes eu passo ela só aqui embaixo. Tipo... Fica linda. Eu tô toda brilhante. Então, gente. Essa paleta é maravilhosa. E eu recomendo. Quem, assim... Quem tem a oportunidade de comprar a Colourpop, eu falo... Não, eu vou comprar pelo site mesmo. Eu não sei se eles entregam. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas comprem as paletas e os batons. São muito bons. Os outros produtos eu não testei. E o lápis. Tem um lápis de boca que é ótimo também. Mas o resto eu não testei. Mas as sombras e os batons eu amo. Gente, tem a última que é uma Naked da Urban Decay. Assim, gente. Na época, eu comprei numa lojinha que vendia roupa. E ela vendia algumas coisas importadas. Se é original, fica aí a questão. Eu lembro que eu até voltei na loja pra questionar, né? Se era original mesmo. Não sei se é original, gente. Sinceramente, eu não sei. Mas ela é bem parecida. E eu já usei muito. Olha isso. Eu lembro que foi, tipo... Eu lembro que essa paleta foi uma das poucas que eu tinha. Eu não tinha, assim, muita paletinha, sabe? E a Naked tava, assim, no auge. Foi a época que eu deveria ter começado um canal no YouTube, sabe? Foi em 2000 e quê? 2015, 2014, sei lá. E essa Naked tava... Naked 2, né? Porque tinha a Naked 1 e a 2 e a 3 e não sei o quê. E essa daqui foi também o maior sucesso. E ela tem cores lindas, maravilhosas. Mas assim, gente. Se ela é falsa ou não é, Ela tem a qualidade boa ainda. Por exemplo, vou pegar essa dourada que era bem famosa na época. Essa daqui que tá bem usada, né? E essa outra aqui também que eu usei bastante. Pra vocês verem que era essa que eu mais usava. Ó. E vou passar aqui. Olha isso, gente. É linda ainda. Falando nisso, eu acho que... A última que eu usei foi essa. Que eu amo essa sombra pra esfumar. Eu queria uma sombra só dessa pra esfumar. E eu acho que a... Eu acho que a Urban Decay vendia algumas sombras unitárias. Mas nunca conseguia, assim, pegar, sabe? Porque também era meio cara. Mas olha que lindo, gente, isso. É bonito, sim. Então, valeu a pena. Eu acho que eu... Na época eu paguei uns cento e alguma coisa. Cento e vinte, sei lá. É... Eu não sei. Como eu disse várias vezes. Eu não sei se ela é original mesmo. Mas ela é bem fiel. Se não for, ela é bem fiel. Mas espero que seja. Mas, assim, já foi. Faz anos que eu tenho. E já usei muito. Não me arrependi pela questão da paleta em si. Mas, enfim. Olha que cores lindas. Tem que usar mais... Tem que usar mais cores, né? Essa também é uma paleta bem prática. Essa preta aqui, gente. Essa sombra preta. É maravilhosa. Ela é ótima pra fazer delineado, assim. Quando você tá aprendendo. Quando você não quer um delineado em líquido e tal. Você pode começar com essa sombra aqui. Que ela fica top. Ótima pra esfumar. Então, assim. Foi boa essa compra. Gostei. Aí você me pergunta. Quais paletas que você... É... Ficaria, assim. Eu ficaria com a da Colourpop. Essa. A outra dá pra viver sem. A Nina. E a Perfect 12. Essa aqui ficou no meu termo. Mas essas três aqui já, pra mim, já é o suficiente. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um joinha nesse vídeo. Me fala aí qual paleta que você gostou mais, gente. Então, até os próximos e tchau. Tchau.